Já que entramos no Erasmo, Rick, depois a gente vai falar da Legião também, você citou Rock in Rio, em 85, o show do Erasmo, você tocou nas duas noites no Erasmo? Sim. A primeira noite foi a mais tensa, que ele enfrentou, vocês enfrentaram, pelo menos é o que apontam as biografias, eu queria que você me desse o seu relato, assim como do Zeke, que de abelha teve uma reação muito negativa do público em virtude da disposição dos artistas, porque eu ia tocar Iron Maiden, Queen, Scorpions, eu queria que você me contasse como é que foi, cara, foi tudo isso que escrevem, foi complicado mesmo fazer esse show, como é que foi enfrentar o público? Cara, olha, bom, primeiro que eu acho que o Erasmo, ele tudo bem, ele tem o título do roqueiro, brasileiro e tal, mas o Erasmo, ele é roqueiro, mas ele não é metaleiro. Então, assim, de cara eu te digo, escalaram o Erasmo no dia errado, isso foi... já começou errado o negócio. Porra, num dia que só tinha Iron Maiden, porra, ACDC, porra, pauleira, sabe? E nessa época, cara, tudo era... apesar do equipamento que a gente tocava era o mesmo, era Clare Brothers, aquele PA gigantesco, mas para os artistas brasileiros era limitado, não era nem a metade do volume que chegava na plateia, entendeu? Era tudo limitado, tinha um limitador ali, senão podia passar dali o volume. Então, assim, cara, o Erasmo fez... Aí eu acho que foi um erro dele, talvez uma teimosia dele. Quer dizer, uma teimosia não, porque... não sei se é teimosia, porque a gente não tinha noção, cara, que ia ser. Para a gente, a gente ia fazer o mesmo show que a gente vinha fazendo no Palace e fizemos no Canecão, que tinha a gatinha amanhosa, sentada à beira do caminho, baladinha, mulher, super star. Os rock mesmo que tinham, era no final do show, que tinha um medley lá, que era festa de arromba, para ir para ir fumar e tal. Então, assim, cara, quando começou o show, a gente já sentiu que a coisa não ia ser legal. Já começou a vaia daqui, umas pessoas vaiando. Chegou o momento do show, cara, que a vaia ficou assim, ensurdecedora. A gente mal conseguia se ouvir no palco. E o Erasmo, meio que de teimosia, o que eu acho que ele tinha que ter feito? Ter olhado o repertório ali no chão e começado a cortar a música. Então, tira a gatinha amanhosa, pula sentada à beira do caminho e começar a tocar as coisas um pouco mais pesadas. Mas não, eu senti que ele ficou meio puto com a história da vaia e de pirraça ele falou, não, vou fazer o show inteiro. Porra, cara, chegou uma hora que ele... E no show do Palace e do Canecão, ele fazia o gatinha amanhosa de violão e flauta, cara. Agora, você imagina no dia do metaleiro o cara tocar gatinha amanhosa de violão e flauta, cara. Então, assim, ele... Porra, não acreditei naquilo. Eu falei, cara, o Erasmo tinha que estar cortando música, cara. Ele não podia estar... Mas ele... Ele quis bancar, né? Manteve a postura. Estou projetando na tela, Rick, o set-list do Rock Hill 85. Então, a gente está falando da sexta-feira aqui, dia 11, quando Neymato Grosso, Erasmo Carlos, Pepeu, David do Brasil, Pepeu Gomes, White Snake. E aí era o dia do Iron Maiden. É, o White Snake. O White Snake foi o primeiro internacional nesse dia. É. Então, quer dizer, foi nesse dia aqui. Aí, tanto que ele iria tocar novamente no sábado 19, depois de Pepeu e Baby, mas aí a produção colocou no domingo, né? Para que não fosse no mesmo dia dos corpos e esse de si. Foi isso mesmo, Rick? Então, foi exatamente. Então, o que aconteceu, cara? Ele foi e insistiu no negócio. Falou, não, porra, estou aqui, vou fazer o meu show. Entendeu? E era um show longo, cara. Não era um show curto, assim. Era um show de uma hora e quarenta, mais ou menos. Uma hora e quarenta e cinco. Entendeu? E ele foi lá e deu uma de, não, vou peitar e, foda-se, vou fazer o show que eu faço. Ele podia ter. Não sei se também se ia resolver o problema. Talvez até não. Provavelmente não. O que aconteceu? Semana seguinte, cara. A semana seguinte era pior ainda, Júlio. Que era mais pesado. Era Ozzy Osbourne. Puta, bicho. Aí era... Porra, era um nego... Cara, chegou uma hora que eu já estava, assim, no estado de nervos, antes de começar o show. Minha pressão já devia estar lá da trinta, cara. Porra, porque eu estava muito preocupado e muito nervoso, cara. Aí chegou uma hora que chamaram... Eu era o diretor musical do Erasmo, né? Nessa época. Chamaram o Erasmo, lá embaixo, no escritório do... Embaixo do palco, né? No escritório do Medina e do Luiz Oscar Niemeyer. Chamaram o Erasmo, o Marinho, que era o empresário, e eu. Como diretor musical. Aí fomos lá embaixo e o pessoal falou, olha, gente, é o seguinte, a gente está pensando em mudar vocês para amanhã. Cara, quando ele falou isso, estou pensando em mudar vocês para amanhã. Cara, já saiu metade do peso que eu estava sentindo. Porque a barra está muito pesada e eu estou achando que botar vocês hoje pode ser até um risco. Sabe? Assim, é... A integridade física de vocês. Entendeu? Então, o que vocês acham? Se vocês concordam? Então, aí, na hora, eu falei, bom, gente, eu sinceramente estava muito preocupado porque eu não sabia como é que a gente ia resolver isso. Porque eu, sinceramente, eu estava a ponto de falar assim, eu não vou entrar. Eu não vou subir no palco. Eu já estava quase nesse ponto. Então, assim, no que depender de mim, a gente muda para amanhã. Aí todo mundo concordou. O Erasmo, não, não, está certo. Vamos pular para amanhã e tal, não sei o quê. Aí ficamos lá assistindo os shows e tal e tocamos no dia seguinte. Agora, Júlio, ele pagou um preço muito alto por causa disso. O Erasmo, ele sofreu um baque grande na carreira, por causa disso, nessa época. deu uma baixa na carreira dele. O fato dele ter sido muito vaiado, mas muito vaiado no Rock in Rio. Isso refletiu na carreira dele a ponto de dificultar para vender show, de vender disco. Foi uma coisa que teve um preço alto ali. Tanto que eu não sei se você lembra que quando homenagearam o Rock in Rio, um desses passados aí, que ele subiu no palco Mundo, eu não sei se a galera que está assistindo a live e você também lembra do que ele falou, que a primeira coisa é quando ele subiu no palco. Esse é o Rock in Rio que eu queria ter visto em 1985. É verdade, lembrei. Foi a primeira coisa que ele falou quando ele subiu no palco. Esse é o Rock in Rio que eu queria ter visto em 1985. Cara, ele sofreu muito, muito, muita negação, muita rejeição por conta do show do Rock in Rio. Enfim, acho uma pena, porque o Erasmo, para mim, está nessa lista aqui dos maiores compositores e artistas brasileiros. Del Quiori, Erasmo, Raul e, sei lá, mais um aí, tenho que me lembrar de alguém, mas que eu gosto também. Mas é, porra. É isso, não é?